Daquele jeito é perigoso Pego treme nas pás Se tiver na hora é perigoso Até na calça eu cagar Daquele jeito é perigoso Pego treme nas pás Se tiver na hora é perigoso Até na calça eu cagar Ser já um berrandeiro Mais conhecido como matador de onça É a verdade, não minto Me confia no Pai Eterno Sempre aqui estou Vou estar, estou aí firme Para o meu bem, para eu te tocar Mata a onça mesmo Mata, aqui tem coragem Até não devemos falar isso não Não, não Quem vê onça só no zoológico Mata, aqui tem coragem Até não devemos falar isso não Não, não Quem vê onça só no zoológico Uai Atirei a primeira na verdade Mas valeu Deu, deu Quem vê onça só no zoológico Uai Atirei a primeira na verdade Mas valeu Deu, deu Deu uma onça no meio da máquina Que ela dá um Miau 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 Deu uma onça no meio da máquina Ela dá um Miau 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 Ser já um berrandeiro Mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto Me confia no Pai eterno Sempre aqui estou Vou estar Tua e firme Para o meu berrante tocar Ser já um berrandeiro Mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto Me confia no Pai eterno Sempre aqui estou Vou estar Tua e firme Para o meu berrante tocar